Sempre que eu vou assistir a um review de um jogo, um filme, o que quer que seja, eu procuro sempre saber a categorização daquela mídia. Se é um filme, eu procuro saber qual gênero, terror, ação, comédia. E se é um jogo, eu também procuro saber um gênero, porque é sempre importante a gente saber do que está sendo falado. Mas aqui em Worldless, essa categorização se torna especificamente difícil, porque esse jogo nasce da mistura de dois gêneros muito importantes, que são executados de uma maneira bastante original. Meu nome é Ramon Furtado e eu te convido para assistir o meu review de Worldless. Worldless se trata de um jogo indie produzido pela NoName Studios e distribuído pela CoastSync, lançado agora dia 20 de novembro de 2023, no dia que esse review está sendo lançado. E aqui, para falar a respeito do gênero desse jogo, eu vou pedir um pouco de paciência para eu poder explicar a categorização que eu incluí nesse jogo. E eu vou dizer que ele é um jogo multigênero. Mas se acalma que eu já vou te explicar porquê. Esse jogo aqui, ele se divide em basicamente duas frentes. Primeiro, você tem a exploração do jogo, que é um ponto muito importante. Que ela é apresentada para o jogador como uma exploração e uma movimentação no cenário 2D, lembrando muito os jogos Metroidvania. Então dá para dizer que metade do jogo é em estilo Metroidvania, em que você anda pelo cenário, que é todo 2D, você consegue habilidades e você volta em certas sessões do cenário que não eram acessíveis antes, até você conseguir aquela habilidade que lhe dá acesso àquele local. Então sim, você vai conseguir diversas habilidades e que você poderá fazer o backtracking, ou seja, você retornar a áreas para poder explorar áreas que não eram possíveis de serem exploradas anteriormente. Um ótimo exemplo disso é o dash, que você consegue logo no começo do jogo, que lhe dá acesso a algumas áreas que não era possível chegar apenas pulando. Então isso dá ensejo para uma interconexão do mapa, que de fato acontece. E a outra frente aqui que esse jogo pode ser categorizado é em um RPG de turno, mas como se não bastasse a fusão desses dois gêneros, o RPG de turno se apresenta de uma maneira bem diferenciada. Aqui além dos turnos em que o jogador deve realizar suas ações de ataque e depois o oponente vai realizar o ataque e você vai realizar a defesa, o jogo ainda apresenta esse modo de turno um pouco diferenciado ou pelo menos de uma maneira não tão tradicional assim. Quando é a sua vez de atacar, você tem que desferir combos. E à medida que você vai progredindo e conseguindo novas habilidades, você também vai conseguindo novas formas de fazer combos. Inicialmente você tem apenas o ataque físico, mais pra frente no jogo você vai conseguindo algumas magias e golpes especiais também. E saber combar isso aqui é muito importante, além de saber também quais inimigos têm fraquezas contra os tipos certos de ataque, seja ataque físico, magia ou golpes especiais. E além disso, nas sessões em que você tem que se defender, você também não é um espectador da batalha. Aqui se você conseguir realizar uma defesa no momento perfeito, como se fosse ali um parry, você vai conseguir um tempo extra pra executar suas ações no próximo turno de ataque. Ou você pode simplesmente apertar o botão de defesa, que também vai ser bem eficiente. Mas, esse tempo extra que você consegue pra conseguir fazer a sua ação no próximo turno, ele é muito importante e pode definir a sua estratégia pra ganhar de um chefe de uma maneira um pouco mais fácil. Então, à medida que você vai avançando no gameplay do jogo, você vai conseguindo novas habilidades que lhe dão mais tempo pra executar as suas habilidades e os seus combos, o que é muito importante. Então, o parry se torna uma mecânica praticamente essencial pra ter um bom gameplay nesse jogo aqui. Não é somente fazer combo, é saber se defender também. E por falar em gameplay, é importante frisar outras questões técnicas também que chamam bastante atenção em Wordless. Primeiramente, a mais pungente de todas que eu posso destacar aqui é o seu visual minimalista. Toda a sua estética é normalmente composta em cima de alguma cor dominante. Por exemplo, no primeiro cenário nós temos o azul como cor dominante, em que essa cor tá ligada a um tipo específico de elemento. No segundo cenário, nós já temos a cor dominante vermelho, que tá ligado a outro elemento. E assim você vai prosseguindo, explorando cenários e entendendo que cada cenário é ligado a um elemento e cada elemento é ligado a uma cor. Isso dá uma cacrística muito importante pro jogo de fácil reconhecimento e de localização também. Além de ficar muito bonito. A composição dos cenários aqui é um show à parte. E por falar nisso, eu não sei se foi intencional, mas alguns cenários, não apenas pela composição, e pelas cores e pelo minimalismo, me lembraram bastante de Chris, que é um dos meus jogos favoritos da vida. Que também se utiliza de uma estética minimalista, em outro tom, é claro, mas que também trabalha muito bem as suas cores. Mas isso é conversa pra outro vídeo. Vamos voltar aqui pra Wordless. E esse minimalismo presente na parte estética visual, também é presente na parte estética sonora. Porque a trilha sonora do jogo, ela se faz calma e quase ausente durante quase todas as sessões de cenário. E ela começa apenas a se fazer presente em momentos pontuais, como por exemplo, as batalhas com chefes, em que a música cresce, fica mais agressiva, fica mais épica, fica mais agitada. Então, o silêncio aqui valoriza bastante a parte sonora. Não apenas pelo design de som, mas também porque você passa a se emocionar um pouco mais quando a trilha sonora cresce. Já o mesmo não pode ser dito em relação, por exemplo, à narrativa do jogo. Wordless é baseado em uma premissa de uma exploração de um jogo cósmico. Então, a história é aberta a várias interpretações. O pouco da história, ou pelo menos da narrativa que se tem aqui, ela se apresenta de uma forma fragmentada, em que o cenário conta a parte da história e as interações com poucos NPCs que ditam frases extremamente enigmáticas e que abrem espaço pra bastante interpretação. Então, por esse motivo, a localização em português brasileiro fez bastante falta. Porque apesar de eu entender muito bem o jogo, eu imagino que ler os diálogos e as poucas linhas aqui escritas na minha língua paterna seria muito mais eficiente pra uma maior imersão dentro do jogo. Mas isso não tira o brilho de que o Wordless é uma aposta ousada de um casamento que deu muito certo entre dois gêneros que estão presentes nos videogames há muitas décadas. E aqui e aqui, são muito bem executados e executados de uma forma bastante original. O jogo possui uma duração muito bem acertada para que o jogo não se torne muito curto pra você não sentir que precisava de mais nem muito longo pra você sentir que precisava de menos. A exploração é relativamente recompensadora e a sua estética é impressionante. Assim como o seu desempenho. Vale dizer que eu não tive nenhum bug de nenhuma natureza aqui nesse jogo. Tá rodando muito bem. Talvez uma narrativa um pouco mais expositiva, de fato, e um mapa um pouco mais regular ajudasse mais na imersão do jogo. Porém, não exclui o fato de ser um jogo surpreendentemente bom e que vale a pena ser jogado. Prometendo conquistar os amantes de jogos Metroidvania, RPG e por que não jogos de luta também? Afinal, os combos são muito interessantes. Dê uma chance pra World of Arts, esse indie que saiu aí em um ano bastante pesado de lançamentos, mas que definitivamente vale muito a pena. Grande abraço e até mais. e até mais.